Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vocês já devem estar vendo aí na reportagem, o que estão passando aí no jornal, o que está acontecendo aqui no sul da Bahia, aqui na Bahia. Meu Deus, é muito desesperador, gente. Foi muita água, muita chuva mesmo. Tem muitas famílias aí desabrigadas, né? Estamos preocupadas porque meu irmão mora em uma cidade que a ponte já está já desabando, já está toda rachada, né? E a gente está sem contato com ele desde ontem, a gente não consegue falar com ele por telefone, não consegue falar pelo zap, sabe? A gente não está conseguindo ter informações dele, e aí a gente está muito preocupada. E aí estamos sem notícia nenhuma do meu irmão até agora. Já ligamos, o telefone não chama, já ligamos para a minha cunhada também, nem o celular de um, nem o celular de outro. Minha mãe está bastante preocupada, a gente também, né? Que isso acaba mexendo com toda a família, né, gente? Mas está nas mãos do Senhor, que a cidade que ele mora também foi bastante atingida, né? Como alguns de vocês sabem, eu moro aqui na Bahia. E aqui o bairro que eu moro, graças a Deus, não foi atingido pela água, né? Não teve casas invadidas aí pela água, o mínimo, que o mínimo, que isso não é nada, né, gente? É comparado ao que está acontecendo. Foi alguns vazamentos no quarto da minha filha, que molhou bastante na cozinha, mas isso é fichinha, perto do que está acontecendo aí, né? Agora mesmo a gente soube da barragem, que é aqui pertinho, gente, aqui é uns 40 minutos daqui para lá, a barragem de poções que se rompeu, né? Poções fica próximo às salinas e a gente sabe, né? A destruição que causa aí uma barragem quando se rompe. É agora entregando as mãos de Deus, olha, pelas famílias que estão desabrigadas e fazer a nossa parte, né, gente? Com doações de alimentos não perecíveis, né? Com roupas, com produtos de higiene, é isso aí. Agora a gente tem que ajudar o nosso próximo, se unir para ajudar o nosso próximo, né? Fique agora aí com o vídeo lá da barragem. Tchau! 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 Obrigado. Obrigado.